O Gazola fez o pedido ontem à noite, entrou com tentativa de efeito suspensivo. Você já tinha falado depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, da punição do Neymar, mas podendo contar com o Neymar, é muito bom, né? Está esperançoso de que haja esse efeito suspensivo para que o Santos possa entrar com força máxima? É, pelo que estão falando, pode ser que dê certo e a gente ganha mais um tempo com o Neymar, que é importante demais para o nosso time. A gente tem que esperar realmente a palavra oficial do advogado Santos. Ô Maurício, você tem um retorno depois de duas partidas do André, né? Uma por suspensão, a outra ele pertence ao Atlético Mineiro. O retorno do André, a fase que vive o Mirales, o Bill também foi muito elogiado por você, é uma dúvida para quem vai ser o Camisa 9? Não, como a gente tem também o problema do Neymar ainda que não está resolvido, então a gente vai esperar até a hora do jogo ver o que a gente vai fazer. Não tem dúvida, não. Maurício, em relação ao Léo, parece que ele está sentindo dores na virilha, vai passar por alguns exames. Você está contando com ele para esse jogo? Não, já passou por exame e consertou uma lesão que vai demorar um pouco. É, Maurício, faltando aí, se não me engano, sete ou oito rodadas para o encerramento do campeonato. Sete, né? Quero saber o seguinte, é um campeonato onde já se conhece o campeão, o Fluminense, e um dos rebaixados, o Atlético Goianiense? Ou, pela sua experiência, você acha que pode ocorrer alguma coisa no Migo do Caminho? É, a gente analisa muito pelo que os times estão jogando, né? E pelo que o Fluminense está jogando, dificilmente perde o campeonato, né? Porque é um time muito consistente, perde muito pouco, então é difícil perder. Agora, pode acontecer, isso não tem a dúvida que pode acontecer. Mas, em termos de rebaixamento, também é difícil estar prevendo, porque lá embaixo os times começaram a ganhar também. Mas, em cima, no Fluminense, eu acho complicado alguém tirar o título do Fluminense. Por isso, aqui no fundo, nos últimos três jogos, o Santos conseguiu sete pontos, marcou seis gols. Todos eles, se não me falha a memória, por atacantes. Não necessariamente o Neymar, no caso. O André Mirales marcaram, o Bil fez boas partidas aí. Eu queria que você comentasse, por gentileza, esse bom rendimento do ataque. Eu queria saber de você se as peças estão correspondendo como você esperava. Eu acho que eles melhoraram. Na época, quando não tinha o Neymar, a gente sofria demais, criava pouco, né? Agora, eles melhoraram e estão sendo mais efetivos, igual, tipo, o Mirales, que quase não jogava e começou a jogar e fazer gols. Então, com certeza, o rendimento melhorou, porque os jogadores melhoraram sem o Neymar, que era muito importante a gente também fortalecer os outros jogadores. E eles deram a resposta e por isso que o nosso time melhorou. Agora, Muricy, falando de um panorama geral do Campeonato Brasileiro, como que você vê o rendimento do Santos neste campeonato? São 13 pontos, se não me falha a memória, do quarto colocado. Um time que perdeu demais devido aos desfalques aí, Neymar, na Seleção etc., Arouca, enfim. É, no futebol não é tão simples assim, você tem que fazer as perguntas, porque ganha quando perde. O nosso time, depois da Libertadores, se desfez, e aí você tem que arrumar um time, aí também a Seleção, por essas coisas. Então, você não tem que almejar coisa mais do que isso que a gente está tendo, não. Porque o time realmente caiu demais, mudou demais. Muricy, você já há alguns dias vem falando que o Santos, para o ano que vem, vai montar uma super equipe, uma equipe que vai brigar pelos títulos que você gosta. Você é um treinador vencedor, e é lógico que quer sempre ganhar mais. E você disse que é fominha por títulos. Mas vem destacando que o time vai contratar jogadores de ponta, a nível de seleção brasileira. Você espera mesmo que isso aconteça? O torcedor do Santos pode ficar tranquilo, confiante de que o Santos, no ano que vem, vai buscar jogadores de ponta para disputar título? Ou você também pode ser enganado, como foi com essa organização que foi feita no início, e que não deu certo? Bom, primeiro nós temos que... Parece que você faz uma pergunta para um time que não ganha nada faz tempo, cara. Não, espera aí, deixa eu responder. Já perguntou? Eu estou aqui há um ano e meio, nós ganhamos quatro títulos. É difícil você achar um treinador no Brasil que em um ano e meio ganhou quatro títulos. Esse grupo ganhou seis, em dois anos e meio, ou três. Então é um time que ganha muito. E chegou um momento que, claro, valorizou demais seus atletas, que é uma coisa natural pelos títulos que ganhou, e aí começa a querer mais, começa a querer contrato mais tempo, como aconteceu, muitos saíram mais por isso mesmo. Então chegou uma hora de formar um novo grupo para ganhar tudo de novo. Mas é que as pessoas pensam, como se pergunta, parece que a gente não ganhou nada. Ao contrário, esse time ganhou muito. Mas com certeza vai ser um time muito forte de novo, porque mostrou na prática que quando se ganha muito títulos, se valoriza muito os seus jogadores. Então, por isso que o Santos vendeu muito, porque os seus jogadores eram importantes pelos títulos que ganharam. E agora vai fazer um novo time para ganhar novamente. E as jogadoras de alto nível mesmo. Maurício, você falou que não tem dúvida no time aqui. É. Em relação à pergunta do Farah, do André e do Miralhes, mas você acha até por coerência e pelo que você falou, o Miralhes vem fazendo os gols, entrando bem, você acha que ele merece continuar e o time está definido? E uma última, sobre o Neymar, merecia um descanso mesmo depois de tudo que ele fez, maratona, dois jogos em dois dias seguidos? Em relação ao time, em todo lugar que eu vou, eu fico muito tempo nos clubes, porque eu procuro ser o mais justo possível com os jogadores. Então, nada me convence no futebol para escalar um time. Nem vocês, nem imprensa, nem impressão, nem nada. Nem dirigente, nem nada. A única coisa que me convence é o jogador. E é dentro do campo, não fora. Então, essa é uma filosofia que eu tenho. Por isso que eu erro pouco. E por isso que eu ganho muito. títulos. E em relação ao Neymar, ontem descansou e hoje está fazendo um tratamento que tem uma pancada forte. E se tiver tudo certo lá no Rio de Janeiro, vai jogar. Muricy, fala um pouquinho dessa ponte preta, que é o adversário de domingo. O que pode trazer? É um time que também vive um período de muitos altos e baixos e está brigando na parte de baixo da tabela. O Santos, embora esteja ali na parte intermediária, não está brigando tanto pelo G4, quando encara um time que está ali desesperado para não cair, é sempre um adversário mais complicado? Não, todos são complicados. Esse campeonato realmente é difícil a gente estar dizendo qual que é o jogo que um time vai ganhar. É muito difícil. A não ser os que estão na frente, que estão muito fortes, mas mesmo assim tem complicações. A ponte também tem altos e baixos porque perdeu os jogadores e nesse jogo principalmente que eu assisti muitos jogadores estavam suspenso e vão voltar agora contra a gente. Apesar que perdeu o Marcinho e mais um zagueiro também por suspensão, mas vai voltar vários jogadores. Em Campinas sempre é muito difícil, sempre é muito complicado e como sempre, o Campeonato Brasileiro vai ser um jogo difícil e que a gente vai procurar, claro, o pensamento de todos é a vitória, mas respeitando muito a ponte. Que tipo de dificuldade, Maurício, você espera nesse duelo contra a Ponte Preta? Você não ter como definir um time, hoje nós estamos numa sexta-feira e tem a história do Neymar, isso dificulta muito? Como é que é a cabeça do treinador em cima disso? Não, quando é dois, três jogadores dificulta muito, mas nesse caso é um só, não é tanta diferença, então, o grande problema é quando você tem várias suspensões e o que dificulta a Ponte Preta é o momento que eles estão precisando de a vitória e é claro, isso, o time vem forte, mas o nosso time, o nosso time, ainda bem que a dúvida é pouca porque o time vem bem nesses últimos jogos, vem jogando bem e a dúvida realmente às vezes é na frente com o Neymar que depende desse efeito suspensivo. Deve sair daqui a pouquinho, agora, falando um pouco do Neymar, queria que você, claro que até fica meio repetitivo, mas falar de mais um show que ele deu, um gol de placa levantando a torcida, um gol que gira o mundo inteiro e é gozado que um cara como esse de tanto potencial acaba sendo suspenso por uma agressão que a gente praticamente não viu contra o Pará no Grêmio. Como é que é isso, Muricy? Não, tem algumas coisas que a gente, nesse ano, ficou muito chato, o que está acontecendo com, que no momento hoje é o maior hídro do país, acho que em todas as modalidades. vaias que vaiaram ele há muito tempo, foram jogar fora, xingaram ele demais, é uma coisa absurda, nós estamos vivendo um momento que nem os nossos hídros a gente está respeitando, a gente, ao contrário, a gente quer exigir sempre que ele faça uma coisa que às vezes não existe e a gente acaba às vezes punindo, querendo punir. Ainda bem que ele tem uma personalidade muito forte, muito boa e é craque, é gênio. Esse rapaz em outro lugar eu acho que não teria esse tratamento que está tendo aqui, teria esse tratamento melhor. Então, nessa expulsão ficou muito claro que o Pará aqui deu a pancada primeiro e não aconteceu nada com o Pará. Então, o juiz muito autoritário foi, ele confundiu, o cara tem que ter autoridade, mas não ser autoritário como foi, tanto é que agora mostrou que não estava certo, está suspenso. Então, é isso, a gente às vezes não entende, a gente está passando por um momento meio esquisito no nosso país em relação aos nossos ídolos. Uma última questão da minha parte, Muricy. O Rogério Senna, ontem, depois da vitória de São Paulo, estava dizendo que, olha, nessa reta final a gente tem que tomar cuidado com um time forte nos bastidores, forte politicamente. Eu queria abordar essa questão com você, até que ponto, por exemplo, ele estava se referindo basicamente ao Flamengo. e uma outra questão é o lado regional. Se a gente imaginar que o Santos pode, lá na frente, no campeonato, derrubar o Palmeiras, como é que é isso? Isso mexe de alguma maneira o Santos podendo não ter nenhum grande objetivo no campeonato em cima disso, desses Santos em Palmeiras, que pode vir a acontecer o rebaixamento ou não do Palmeiras? E essa questão do time forte politicamente? Muricy. Realmente eu não ouvi falar, eu não sei como é que foi as palavras, às vezes a gente tem uma interpretação diferente, é difícil a gente estar comentando uma coisa que a gente não ouviu, não sei porque o Flamengo, o Flamengo acho que não está brigando em cima, é difícil estar respondendo uma coisa que eu não ouvi como é que foi posto o negócio. em relação a nós, também não estou nem pensando nisso, porque estou pensando jogo a jogo, o meu próximo jogo é a ponte, é o que me interessa, o que eu acho, o que eu falei até depois do jogo nosso, espero que o Palmeiras não chegue nessas condições com a gente, porque eu passei um período lá, tenho muitos amigos, e lá tem muita gente séria, muita gente que trabalha muito bem, e no futebol a gente às vezes acaba torcendo para os amigos, não para os clubes, e eu espero sinceramente não chegar nessas condições com o Palmeiras, mas se chegar o futebol tem que ser jogado.